Hoje eu posso dizer para vocês que amanhecia o dia aqui na roça, o dia está clareando agora. Estou aqui colhendo uns pedidos aqui, vai sair logo cedo e amanhecia o dia aqui na roça. Olha a nossa alface lisa, o tamanho. Como vocês podem ver, estava um sol de manhã e olha a chuva agora. Vou aproveitar essa chuva aqui e vou adubar aqui essa plantaçãozinha minha aqui de repolho. Eu peguei ali um fertilizante mineral 2515. É um nutriente que dá vitamina. Ele dá vitamina para as plantas, ele fortalece os nutrientes da planta. Tem aqui um pouquinho de calcário e outras coisas também. Eu vou jogar aí como é como eu sempre jogo né carreirinha assim carreirinha não. E quando tiver só duas carreiras de repolho eu vou jogar no meio beleza. Esse vai ser o finalzinho do meu trabalho de hoje aqui desse sabadão. Com chuva, vou aproveitar a chuva porque a chuva amolece a terra também. E aí os nutrientes entram mesmo na terra para a planta pela raiz chupar esse nutriente e vim bonita. Vamos ficar de olho aí. Tchau. Tchau. Eu procuro não deixar cair nas folhas. Se cai na folha eu já tiro com a mão na hora. Porque se esquentar um pouquinho ele queima a folha né. Então o ideal é sempre deixar o adubo na terra. Aqui eu jogo bem rasteirinha para quê? Para não pegar nas folhas. Aproveitei e joguei um pouquinho aqui nesse alface. Pronto. Tudo adubado. Esse foi o trabalho do nosso sábado. Como está chovendo? Não vou adubar o alface. Vou deixar para segunda-feira. Sigam nossas redes sociais. Arroba o agronoss. Tamo junto. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí